Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulemas de 40 e hoje vou falar sobre pincéis. Qual é a marca melhor? Qual devo comprar? Se essas perguntas também são suas, continue assistindo que você vai gostar de saber o que eu vou te contar. Antes de falar de pincéis, eu queria te falar o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal do Mulemas de 40, aproveita agora e clica nesse link que está aqui embaixo para você se inscrever no canal. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, tá ok? Porque muitas das vezes a gente está começando a aprender a se maquiar ou até mesmo a gente já se maquia mesmo, mas fica na dúvida qual o pincel que eu compro, qual marca que eu compro, como que eu vou escolher, será que é bom, será que não é bom, será que eu tenho que comprar pincéis caríssimos, será que eu posso comprar um pincel barato? Vai fazer o efeito que eu quero ou não vai? São tantas dúvidas, tanta coisa para a gente saber. Bom, eu não tenho condições de comprar esses pincéis que são os considerados top de mercado, como o Sigma, por exemplo, mas dentro do meu poder aquisitivo, eu tive experiências e hoje eu tenho em torno de 17 marcas de pincéis que eu trabalho com eles. E aí, dentre essas 17, eu escolhi 5 marcas para falar para vocês. Essas 5 marcas são as minhas preferidas para trabalhar. Então eu queria mostrar um pouquinho e a experiência que eu tenho com cada uma dessas marcas. Eu vou mostrar as 5 marcas em ordem alfabética, porque assim, eu não tenho um mais que eu gosto mais ou que eu gosto menos, até porque eu vou mostrar para vocês pincéis que são, cada um é de um tipo, cada um tem uma função. Então não existe um grau comparativo do melhor ou do pior, ok? Então eu vou começar pelo pincel da Macrylan. Ele tem uma pegada muito boa, ele tem um cabo grosso, é o que tem o cabo mais grosso de todas as marcas que eu tenho. Esse é o que tem uma pegada melhor. Você percebe que o acabamento dele entre a madeira e essa parte de metal é bem feita, é bem conectada, é compacta. E esse pincel é um pincel dual fiber. Então você percebe que entre eles a gente consegue ver as cerdas menores misturadas às cerdas maiores, que são essas com as pontas brancas, que são as cerdas sintéticas. Esse é o pincel, a cabeça dele tem uma quantidade ideal de cerdas. Não é rala, eu tenho dual fiber muito ralo e muito mole. E conforme você vai misturando, você vai passando, você percebe que ele dobra muito e que ele é ralo. Então não tem um acabamento legal. Então você percebe que conforme você passa, a base dele não se mexe tanto. Então esse é o ideal. Então esse pincel é um excelente pincel da marca Macrylan. Esse aqui é o W109. Eu tenho esse pincel tem mais ou menos um ano e o preço atual dele hoje está em torno de 20 reais. É um preço bem acessível, né? Um outro pincel que eu gosto muito e essa marca tem bons pincéis é esse aqui da Make B. Esse pincel é um pincel de sombra. Ele é alto, mas ele é bem firme. Eu gosto muito de usar para fazer aplicação de sombra com canto externo. Ele tem uma pegada bem anatômica, né? Ele é mais grosso na ponta, mais fino. Então parece assim, tipo uma caneta, né? Aquela pegada. Esse aqui tem quase seis anos. Não tem nem mais o escrito aqui. Tinha identificação, tinha a marca. Não tem mais nada, já saiu tudo. E ele está inteiro, firme, forte. Hoje o preço desse pincel está R$19,90. Esse pincel é um pincel da Natura. Eu comprei, além dele, eu comprei outros três. Acho que vinha um kitzinho da Natura, da revista. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é porque ele é muito, mas ele é muito fofinho. Então assim, tem muita coisa. É um dos maiores pincéis que eu tenha pego, assim, que eu tenha tido contato. É um dos maiores pincéis de pó que eu já encontrei. Então até hoje não encontrei outro. Eu tenho outro pincel de pó porque eu gosto de ter uma dupla de pincéis. Para eu poder estar fazendo, alternando. Quando um estiver sujo, muito sujo, eu passo para o outro e lavo o outro grupo. Eu tenho esse pincel, já tem mais ou menos uns seis anos. Cinco anos. Seis nós, que eu deve ter uns cinco anos. E ano passado ele soltou o cabo. Então eu fui, colei com cola quente. Ele ficou até meio tortinho. Mas está aqui firme e forte. Então ele é super fofinho. O preço atual dele é R$ 49,90. O quarto pincel que eu escolho é o pincel da Quindice Berenice. Assim. Eu quando eu fui comprar esse... Na verdade eu não fui para comprar esse pincel. Eu fui para comprar produtos da Quindice Berenice. Cheguei lá e me encantei. Porque os pincéis da Quindice Berenice são todos coloridos. Então assim, eu achei uma graça você conseguir logo de cara. Abriu a necessaire, olhou. Você já identifica qual é o pincel que você quer. Assim, mais prático, mais rápido. E eu queria também, né? Mais um pincel para esfumar. E eu encontrei esse verdinho aqui. Esse verde limão. E ele assim, ele é bem longo e faz um trabalho bem legal. Ele tem uma capinha aqui, que essa capinha, entendo eu, que a Quindice Berenice deixou ele aqui, ela aqui. Porque como ele é muito longo, você guardar na necessaire pode amassar, né? Em algum lugar ele pode amassar, pode ficar meio aberto. Então eu entendo que essa capinha foi feita para você deixar ele sempre alinhado. Mas, o que eu faço? Quando eu quero utilizar um esfumado mais contido, eu utilizo ele assim. Se eu quero um pincel esfumador mais maleável, eu desço. Se eu quero usar ele todo para fazer um esfumado mais longo, eu abaixo a capinha dele todo e uso ele bem longo para ele fazer um esfumado bem longo. Então assim, não sei se foi para isso que a Quindice Berenice deixou essa capinha. Creio eu que não. Mas, eu utilizo e ela não sai daqui. Eu faço essa regulagem do jeito que eu quero. Esse pincel está em falta, ele está indisponível no site da Quindice Berenice. Eu não sei se vocês têm como encontrar ele na loja, mas ele deve estar em torno aí de uns 20 reais. Eu tenho esse pincel, já deve ter mais ou menos uns dois anos. É, uns dois anos mais ou menos. Eu estava em busca de um pincel para espumar chanfrado. Por quê? Porque tem côncavo, que são mais alongados. Então eu ganho tempo na hora que eu entro com esse pincel. Então eu escolhi esse aqui da Baby Box, mas assim, eu me encantei por ele, né? Primeiro porque ele é muito fofo com esse verde água aqui, que é uma graça. Que eu também acho que ajuda na hora de você estiver com ele lá na NCC ou com ele lá no porta-pincel. Você logo de cara já sabe qual que você quer. Mas não é só por isso. Ele é muito gordinho aqui. Ele tem bastante cerdas. Ele é bem encorpado. Então assim, ele é bem macio. Não é aquele pincel que arranha, que é duro, que machuca. Principalmente quando você vai espumar. Porque você tem que ficar ali no mesmo local. Então pode incomodar a pessoa e tal. Então eu acho que assim, esse pincel me encantou pela quantidade de cerdas. E não é só ele. Eu vi que vários outros pincéis da Baby Box têm esse perfil, né? Têm essa qualidade que eu acho que é. Então ele é muito fofo, com cerdas sintéticas. E o preço atual dele hoje está R$ 22,90. Então é isso, gente. Esses são os meus pincéis preferidos e prediletos. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho da marca, um pouquinho de cada um. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E se inscreva no canal do Mulher Mais de Parenta. Se ficou alguma dúvida com relação aos pincéis do que eu falei, é só você colocar, fazer a pergunta aqui embaixo, nos comentários, que eu respondo para você. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.